Então, a gestão financeira, ela te abre o olhar para você entender exatamente sobre, poxa, mas até quantas parcelas eu posso parcelar o tratamento para os meus pacientes? Por quanto eu devo vender? Quanto eu devo cobrar? Será que está justo? Como é que eu vou trabalhar com os profissionais que estão me dando apoio no meu trabalho?